É muito importante quando a gente vai estudar não só a Idade Moderna, mas a História Geral, a gente ter algumas discussões, como por exemplo, a lógica eurocêntrica da história, que acaba se tornando. Porque quando a gente fala, quando a gente está na escola e é dividido, muitas das vezes, em História Geral e História do Brasil, ou História Mundial, dependendo do lugar que você mora ou até mesmo dos seus professores, a gente acaba percebendo que a gente foca muito na Europa. Então, existe uma lógica eurocêntrica que muitos historiadores, historiadoras, estudiosos, estudiosas estão tentando quebrar, mas que ela ainda é muito forte, muito presente, ainda mais se a gente for parar para pensar em provas, em escola, em questão escolar. Então, já fica aí a minha primeira crítica a essa lógica muito eurocêntrica que a gente acaba trabalhando e eu, como consequência, estou inserida nessa lógica, não tem como. Até quando a gente vai ver no ensino superior, quando se faz História na faculdade, a gente tem muitas matérias também voltadas e centradas para a Europa. E querendo ou não, os estudos históricos, como a gente chama no meio acadêmico, a historiografia, ela tem uma base europeia, pelo menos a historiografia que a gente usa até a atualidade. Então, isso acaba acontecendo, mas é sempre bom a gente ter esse olhar crítico, essa visão crítica de como, muitas das vezes, a gente acaba focando demais nessa lógica eurocêntrica. Bom, e aí, eu trouxe os períodos e marcos históricos que são trabalhados, também é uma divisão eurocêntrica, europeia, tem essa lógica, mas que nos ajudam a entender essa linha do tempo, esse raciocínio temporal, para ficar mais fácil para a gente fazer questão, para a gente entender a ordem das coisas. Eu sempre gosto de afirmar que eu sou contra essa lógica de decorar datas, você não precisa decorar nada. Mas, se você tem dificuldade com datas, com acontecimentos, com antes e depois, é muito legal ter essa linha temporal na sua cabeça, porque fica mais fácil de discernir algumas coisas, de separar algumas coisas, tá? Bom, a gente começa com a história antiga. A história antiga, ela tem um marco temporal da invenção da escrita, no ano 4000 antes de Cristo. E ela vai, a Idade Antiga vai até 476 depois de Cristo. E essa data, ela é a queda do Império Romano do Ocidente. A gente já viu aqui, que o Império Romano foi dividido em dois, em seu final, né? Na sua crise. E nessas duas divisões, com dois imperadores, com duas capitais, enfim, com duplicidade aí em tudo, nós temos Roma caindo, né? A capital do Ocidente tendo a sua queda, tendo a sua crise, sendo invadida. E aí a gente coloca fim a esse Império Romano do Ocidente. Mas o do Oriente, com a capital de Constantinopla, continua. Então, a Idade Média, ela se inicia nessa queda do Império Romano do Ocidente. E ela termina na queda do Império Romano do Oriente. Logo, a gente tem aí cerca de praticamente mil anos de diferença da queda de um para a queda de outro. Né? Então, é bastante ampla aí essa diferença. E na Idade Moderna, que a gente vai focar mais hoje, você tem duas questões, né? Por quê? Duas datas. Porque são dois acontecimentos, de fato, bem marcantes aí, né? Que é a queda de Constantinopla, consequentemente, a queda do Império Romano do Oriente. E a chamada descoberta da América, eu coloquei até entre aspas, porque infelizmente ainda muitos livros, muitos lugares ainda usam isso de descoberta. Mas de descoberta, gente, não é bem assim, né? É mais uma invasão, é mais todo um processo, mas que se tem essa discussão em 1492, com a chegada de Colombo, né? Então, a gente começa a Idade Moderna com essas duas questões. Agora, o que eu preciso que vocês tomem muito cuidado quando vão analisar datas e a lógica histórica, a historiografia por trás, é que não é uma coisa exata, não é assim, ah, a queda de Constantinopla aconteceu, pronto, tudo mudou, tudo aconteceu, e agora estamos inseridos na Idade Moderna, com todos os pensamentos e estruturas diferentes. Isso não vai acontecer, nem na nossa vida, muito menos na história, funciona assim. Por mais que existam mudanças, né, na nossa existência, de opiniões, de vida, de emprego, de estudos, de qualquer coisa, você, de um dia para o outro, você não vai mudar tudo que você pensa, tudo que você vê, tudo que você acredita. Essas coisas não acontecem de um dia para o outro, a mesma coisa com a história, não funciona assim. Então, não existem rupturas, tipo, nunca mais isso, agora é só aquilo. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? E nós temos, por último, mas não menos importante, a contemporaneidade, que é a Idade Contemporânea, que é onde estamos situados até os dias atuais, em 1789, com a Revolução Francesa. Tem até um vídeo aqui no canal, que eu costumo fazer essa pergunta, e aí deixo aí esse questionamento para você que está me assistindo. Qual será o marco que a gente poderia definir para uma nova idade? Alguma coisa que já aconteceu na história, depois da Revolução Francesa, claro, que poderia ser, até os dias de hoje, que poderia ser um marco? Porque eu acho, eu acredito, né, que já poderíamos ter aí uma outra idade, porque a gente está se afastando cada vez mais de muitas das coisas que existiam lá no final do 18, início do 19, com a Revolução Francesa, né? Então, fica aí esse questionamento, fica aí a se pensar quais os marcos que a gente poderia usar. No vídeo que eu gravei, muita gente falou da internet, que eu acho que é sensacional, um marco sensacional na humanidade, nesse sentido, né, de mudança, de pensamento, de estrutura. Então, a internet faz um pouco de sentido. Teve gente que falou o 11 de setembro, mas aí eu não acho que seja, né, uma lógica aí de, entre aspas, eu não gosto de falar essa palavra desgraça, né, de acidente, não acidente, né, pelo amor de Deus, foi um ataque, mas assim, colocar esse número de mortes, será que faria sentido? Ou uma guerra, será que faria sentido? Porque assim, os historiadores e historiadoras, ao colocarem essas datas, não colocam que morreu muita gente ou algo assim, né? Tem a lógica de mortes e tal, mas não é isso. O que acaba acontecendo e por que essas datas foram escolhidas, é porque a partir dali se inicia um processo de mudança na humanidade. E essa mudança é a forma de enxergar o mundo, a forma de pensar, a forma de se entender as coisas, né, a forma de trabalho, de lidar com o tempo, enfim, de inúmeras coisas. E por isso que eu acho, eu acho a internet uma boa, assim, de ser um marco histórico, depois vocês pensem aí que eu quero saber.